Feira 4 de julho de 2023 com Laís Florencio. Laís, bom dia. Laís Florencio. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia a nossa equipe novamente. Eu abro esses destaques falando de um assunto bem sério, Ana. Em Garanhuns, quatro pessoas foram internadas com suspeita de envenenamento. Essas pessoas passaram por uma avaliação médica que confirmou. Mas o que chama a atenção nesse caso não é só a questão do envenenamento. É que dessas quatro pessoas, uma delas é a suspeita de cometer o crime. Todas as quatro pessoas envenenadas são irmãs. São três mulheres e um homem. Essas três vítimas estão em estado grave. E a mulher de 29 anos que teria cometido o crime está em estado estável. Ela confessou o crime ainda no hospital e, segundo a Polícia Civil, está sob custódia para, quando estiver alta, ser encaminhada à delegacia e as medidas cabíveis serem tomadas. A gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente traz aqui na nossa programação. Outro assunto que a gente trouxe hoje no Jornal da Cidade é sobre a mudança no funcionamento da farmácia que era no posto Ana Rodrigues, no bairro São Francisco. A partir de hoje, esse serviço e o atendimento psicossocial vão funcionar no Complexo Municipal de Saúde Jaqueline Fernandes da Costa Silva, que fica ali na mesma calçada do Colégio Sagrado Coração, no centro de Caruaru. A farmácia vai funcionar de segunda a sexta, de sete da manhã às quatro da tarde. E o atendimento psicossocial nos mesmos dias até às cinco da tarde. Outro destaque que a gente trouxe também no Jornal da Cidade hoje foi sobre vestibular, cursinho pré-vestibular. A UPE está com inscrições abertas, tá? Desculpa, gente. O São João ainda está com alguns vestígios por aqui. Voltando ao assunto, o pré-vulpe da UPE está com 10 mil vagas abertas de inscrições. As pessoas interessadas em participar podem se inscrever no portal oficial do pré-vulpe. Lá no nosso site também tem todas as informações. Eu lembro que o Jornal da Cidade começa às sete horas da manhã. De segunda a sexta, eu já comi com o Rodrigo Miranda e todo mundo está convidado a acompanhar. Volto com você. Obrigada, Laís!